Preocupa o Ministério Público Federal um projeto de lei em tramitação no Senado que trata da análise e registro de agrotóxicos. O MPF emitiu parecer técnico informando que os registros devem levar em conta a eficácia contra as pragas, mas também os impactos sobre a saúde pública e o meio ambiente. A repórter Madalene Machado conversou sobre o tema com o doutor Nível de Freitas, coordenador da Câmara que trata do meio ambiente e patrimônio cultural do Ministério Público. Doutor Nível, como funciona hoje e quais aspectos são analisados para a concessão do registro? Hoje esse registro passa por uma análise complexa. Ele passa pelo Ministério do Meio Ambiente para avaliar os efeitos desses produtos sobre o meio ambiente. Passa pela análise do Ministério da Agricultura, que vai analisar a questão da eficácia desse produto em termos agronômicos e passa também pelo Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade de aquilatar se esse produto pode ou não vir a ser nocivo à saúde humana. Os efeitos que esse produto pode ter, porque todo agrotóxico acaba que ele tem um efeito remanescente sobre os produtos que posteriormente serão consumidos pelas pessoas. Então, pode ter um efeito de intoxicação que pode ser imediata, pode ser um efeito cumulativo, pode eventualmente ter até um efeito teratogênico. Então, por isso é importante que haja essa análise. Doutor Nível, se o projeto for aprovado como está, como ficará a análise do registro? Quem pode ser prejudicado? Se for aprovado tal qual está hoje, o único órgão que vai analisar o registro desse produto será o Ministério da Agricultura. E isso pode prejudicar a toda a população, a todas essas pessoas individualmente. E não só hoje, como para o futuro. Porque é necessário que haja a análise dos produtos sob a ótica da saúde das populações, das pessoas. Porque muitos desses produtos podem ter efeitos tóxicos permanentes, podem ter efeitos teratogênicos, comprometendo fetos, crianças em formação, causando má formação e de forma permanente no meio ambiente. O autor da proposta afirma que atualmente se leva muito tempo para aprovar o registro dos agrotóxicos que passam por processo burocrático e demorado. É possível que esse processo seja concluído em menos tempo, mesmo passando por todas essas instâncias? Isso depende, obviamente, do investimento do Estado, na qualificação dos seus profissionais, das técnicas e da contratação de profissionais em quantidade suficiente. Então, passa por isso. Eu acho que a meta realmente é que haja um estudo desses processos, são processos técnicos, científicos, que se use sempre a melhor instrumental, os melhores meios e métodos para que se tenha um processo seguro, em termos de população, em termos de meio ambiente, em termos de agricultura. E tem que ser célido, mas isso não se pode simplesmente postergar, aniquilar determinadas questões. A preocupação não pode ser tão rápida assim, né? Não pode ser tão rápida. Doutor Nível, queremos agradecer a sua participação no Programa Interesse Público. Muito obrigada por esclarecer esses pontos dessa questão tão polêmica. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.